Oportunidade para você estar mais preparado para o mercado de trabalho. Se liga nesta! O Governo de Santa Catarina oferece cursos gratuitos de qualificação e capacitação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade social. É o Qualifica SC, com opções de cursos à distância e também presencial em diversas áreas. São quase 6 mil vagas entre presenciais e virtuais de capacitação distribuídas pelas seis regiões do Estado. Entre os requisitos para participar, o candidato deve ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo e estar cadastrado no Cadastro Único do Governo Federal. Saiba mais sobre as vagas presenciais através do WhatsApp 62-9254-4697 e sobre as vagas virtuais no 4899-647-5355 ou pelos sites qualificascvirtual.sc.gov.br e vem para .uniaselvi.com.br barra qualificasc. Música 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 Música